Música Rapaziada, é o seguinte ó, eu tô começando esse vídeo aqui já dentro do mapa, porque olha só, olha esse mapa aqui ó, olha isso Esse mapa foi adicionado hoje, né, no criativo do Fortnite e ele é gigante e eu pensei no seguinte Vou fazer um modo de Battle Royale nesse mapa, só que assim, vou fazer um negócio bem elaborado, não vai ser agora E como eu sempre tento incluir o meu Discord nas coisas legais que eu faço, tá ligado? Tipo, eu acho que esse mapa vai ser incrível, eu tenho certeza que tipo, vai ser um mapa pra viralizar mesmo Então eu chamei hoje ó, seis duplas, eles vão construir alguma coisa em algum canto do mapa, né Porque lá no capítulo 1 do Fortnite, no Battle Royale, lá no passado, tinham vários pontos no mapa Não sei se vocês lembram, mas tinha lhama, tinha caranguejo, tinha tartaruga, tinha porquinho E aí eu chamei eles e eu quero que eles construam alguma coisa em alguma parte do canto do mapa E aí assim, eu vou escolher uma pra manter no mapa, pra fazer parte desse Battle Royale que eu vou construir depois no futuro No decorrer dele, não sei quanto tempo eu vou levar, mas vai demorar um pouquinho Mas quando eu fizer, vocês vão saber também, tá? Então vamos fazer uma competição aqui de Build Battle de construção, tá? Deixa o like se tu gostou da ideia do vídeo Se inscreve no canal se tu não for inscrito Se quiser usar meu código na loja, eu vou ficar pra lá de feliz É isso galera, 3, 2, 1, partiu! Pronto galera, ó, todo mundo já tem permissão Escolha um canto do mapa, tá gente? Não quero que seja no meio, tem uma montanha ali, ó Pode ser nesses cantinhos Vocês escolhem que a dúvida vocês é onde vocês querem construir É isso aí, galera Ó, é o seguinte, eu não sei o que eles vão fazer Mas, olha, eles aqui foram ousados, tá? Não sei se isso aqui é considerado bem canto do mapa Ferrugem e Cientis Eu nunca pronuncie certo, mas ok Rapaziada, eu imagino que vocês assim como eu nesse momento devem estar um pouco curiosos pra saber o que vai sair Olha só, eu não faço a menor ideia, tá? Mas esses dois aqui estão fazendo alguma espécie de... Não sei Uma serpente saindo da água Interessante Aqui tá saindo uma espécie de veículo Eu acho, mas tá legal, tá ficando bom Aqui já deu pra ver que é um carinha, um NPC, não sei Assim, outro ponto interessante Que nem o Venox e o Nophis, né? Eles estavam me dando alguma coisa aqui e decidiram mudar de lugar Pode mudar, não tem problema A referência que eu quero é que seja alguma coisa legal É igual ela no capítulo 1, tá ligado? Não precisa ser necessariamente animal, não é uma regra Mas eu quero que isso aqui seja o melhor Mini Battle Royale de todos os tempos Eu vou ser meio rigoroso com o que eles vão buildar aqui Mas estão fazendo coisa grande Se for coisa grande, tem que ser coisa bonita E o Ferrugem e o Sainz estão fazendo uma espécie de um barco aqui, eu acho Interessante, legal também Bom, rapaziada, é o seguinte, ó Encerrou o tempo Não tô muito afim de mostrar pra vocês o que que saiu Pra fazer um suspense A gente vai ver um a um agora E ver qual que foi a melhor Se na verdade teve alguma que a gente vai deixar no mapa Eu vou começar aqui, ó Pelo Lucas e pelo Leirós Leirós, me conta O que que vocês quiseram fazer aqui? Fala aí Esse aí era pra ser o Dalúncio O Dalúncio, pra quem não sabe, é a esquina do Leirós aqui, ó Olha lá, esse é o Dalúncio Ah, esse é o Dalúncio aqui, ó Olha aqui, galera, ó Esse aqui é o Dalúncio, ó Beleza Vamos lá, Leirós, deixa eu analisar aqui Eles fizeram um Dalúncio e uma pistolinha Mostrando o Battle Royale, né, tá? Tem uma entrada aqui A entrada de boa, Leirós, dá pra andar de boa lá dentro? Ah, dá Cara, é uma coisa que eu não falei pra vocês Que eu queria um interior também, né? Um interior andável Até porque as lhamas lá no capítulo 1 tinha como andar E eu pedi pra eles colocarem dois baús Deixa eu ver aqui Ah, aqui, ó Tem um baú aqui Que fica logo na boca do bichinho E o outro baú na pistola aqui, ó Tá, da hora Esse aqui foi a build do Lucas BR e do Leirós Show de bola Estamos aqui na segunda Essa aqui é do Comedor e do Dieguito Tá, Dieguito? Fala pra nós o que que vocês lançaram aqui Deixa eu dar permissão aqui pro Dieguito Mano, a gente tentou lançar aí um robô Ah, esse aqui é o robô? Eu tô lutando com um Kraken gigante Um bobo gigante Ah, saquei Então isso aqui não é vários bichos Não é várias serpentes É um Kraken gigante que tá saindo da água E pegaram a mão do robô aqui, é isso? Dá até uns foguinhos aí dentro Legal Ah, tá pegando fogo ali Arrancou a parte aqui Nossa, da hora Legal, legal, gostei Deram até um palco aqui, ó Monstro vs Robô Tá, massa Deixa eu ver só como é que é Ah, tem um baú aqui, ó Achei o baú de cara E o outro tá no núcleo aqui do robô Tá, deixa eu ver como é que é Andar dentro dessa build aqui Dá pra entrar aqui A parte da gente andar assim A gente não tava na caldura Então a gente não trouxe Mas Tá, não tem como andar exatamente Sai quebrando aí, ó O Kraken tá tudo Sai quebrando aí, querendo Aí a gente só aqui Dá pra editar tudo Aí build aqui, ó Acabou, entrou no baú É isso, galera Comedor e Dieguito Kraken vs Robô Legal E tá, galera, ó A próxima build é do Scientist e do Ferrugem Pelo que eu tô vendo, eles fizeram um navio pirata Eu não sei Vamos ver Eles vão explicar melhor pra nós agora Aqui é um barco medieval Daqueles de filme mesmo, sabe Aquele barco viking Ah, sei E aqui o depósito aqui embaixo Ah, tem esse sprayzinho aqui E os peixes, legal Aham Aqui é a bandeirona, né De pirata Onde os caras sobem aqui E mexem na bandeira E quando os caras tentam invadir aqui, né Tem o baú Que tem a espada medieval A espada mítica Aqui em cima Aqui no baú tem a espada mítica, é isso? Meio Escolhendo até o loot de dentro E ali também tem a sala do chefão Aqui nessa parte aqui Do chef Ah, é Aqui ficou outro baú Legal Ah, saquei Tem um mapa também ali, ó E o chefão tá aqui de cima Dirigindo o O corpo Ah, saquei Não, legal Boa, boa, boa Foram os águas que fizeram na parte mais central do mapa aqui Interessante Interessante Tá, galera Seguindo agora um pouco mais adiante no canto do mapa aqui Temos Claramente é um cavalo Ou talvez uma lhama Sendo fuchada numa carroça por uma espécie que me parece um Among Ou um alienígena Que tá com a mochilinha aqui, não sei Fala pra nós, John O que vocês aprontaram aqui? Eu tô trazendo uma proposta inovadora pro mapa, né É justamente a lhama que tá ali na frente pra representar o Fortnite Certo E o Among, ele é todo andável por dentro Entendi Então o andável Ah, o andável é a partir das patas aqui da lhama Qual é uma coisa? Por que essa pata é de ferro? É a ferradura da lhama? É justamente isso É a ferradura, mano Entendi, entendi E essa parte, essa ferradura ficou de baixo aqui por quê? É, porque a gente tava ali como se fosse uma montanha E a gente tivesse descendo, entendeu? Ah, saquei Deixa eu entrar aqui dentro As duas rodas dá pra entrar Ah, saquei Aqui os dois lados são a mesma coisa Então pode subir por qualquer um dos dois lados Ah, e aí entra aqui na lhama Tô vendo? Aqui é o interior da lhama E aqui é pra essa parte da cabeça O baú fica na cabeça da lhama, legal Dá pra ver se é bonito aqui Deixa eu dar uma olhada aqui E o outro baú? Cadê o outro baú? É justamente aqui, ó Outro baú Ah, é no Amongzinho Ah, é que dá pra subir no Amongzinho também, né? Ah, sobe tudo nele aqui Aqui dá pra andar pela mochila também Essa aqui é a mochila E aqui subimos pra parte de cima Que tem outro baú Ah, que baúzinho aqui Show, show E aqui justamente a vista da charrete toda aqui também E aí a gente colocou A gente colocou a espada nesse daqui Porque é referência justamente ao Among Já que é a lâmina, né? Que ele usa pro assassino E lá no outro a gente colocou Ele é justamente pra representar O que é feita a build Oh, interessante Build do John e do Luquisito Um Amongzinho Uma carroça de lhama Legal Menino Lazy E Stutz Biruta Aparentemente É um Cristo Redentor Mas talvez Talvez Não, talvez não seja Não sei, vamos ver o que eles vão falar aqui Ah, Lazy O que vocês aprontaram aqui? É um Cristo Redentor? Não é... O que é isso aqui? É um Cristo Redentor A gente tentou representar ele O metal é onde o pessoal anda, né? Onde eles tiram potes e etc Ah, sei, aham Tijolo seria a roupa dele E a madeira seria a mão dele O corpo dele Tijolo é a roupa dele E a madeira Ah, entendi, entendi Saquei O que é essa parte caindo de trás aqui? A gente tentou fazer o cabelo dele Ah, o cabelo aqui caindo? Entendi Ah, saquei, saquei, saquei Entendi Aqui é o rosto Saquei Deixa eu ver como é dentro dele aqui Tem duas escadas diagonais Legal Deixa eu ver se sobe certinho aqui Aí dá pra ir pras duas mãos Ah, ali vai pras duas mãos Ok Mais pra cima? Os baús tão lá em cima Os dois baús tão difícil Propositalmente Ah, é tipo um parkour Achei um aqui Cheguei Boa A outra onde? Na outra mão? No caso a gente teria que quebrar No caso do cabelo Ah, saquei, entendi Quebrou aqui Puf, tá no baú Legal Então eles fizeram um Cristo Redentor aqui, galera Justamente pra encerrar Com outro Cristo Redentor Que é aqui, ó O do Nolfis E o do Venox Que também é um Cristo Redentor Né, esse aqui vem acompanhado De uma favelinha Fugiu um pouquinho, né Fugiu um pouquinho Que tipo, a ideia era ser uma build Né, meio que Uma só Aqui tem uma favela Quase uma cidade Mas beleza Faz parte do Cristo Redentor deles aqui Deixa eu ver o que eles vão falar Desta build Ah, aqui que você falou já É o Cristo Redentor, né Que a gente tem pra fazer E uma vista pra lá Galo Rodrigo de Freitas Ah, ali embaixo A gente não presta atenção Mas a gente fez a favela ali Pra representar realmente Que é o Rio de Janeiro aqui Tem dois baús, né Tem o baú aqui De frente pra o lugar Onde o pessoal pula do parafrente Ah, aqui sim, saquei Eu achei interessante O local desse baú aqui Logo de cara pra vista Pensando estrategicamente No Mero Royale Colocaria um glider, tá ligado Tem um glider aqui O cara vai pra onde Ele quer do mapa E aqui temos a favelinha Que tá, saquei Essa aqui foi a build Do Nofis e do Venox Agora vocês viram Todas as seis builds A ideia do vídeo inicial Que eu falei pra vocês Eu queria escolher uma Pra colocar no mapa Pra deixar no mapa definitivo E decidir quem vai ser O vencedor desse vídeo aqui, né É um build battle Querendo ou não Ainda não Além de descer o mapa É um build battle Eu vou liberar agora Pra eles verem de todos, tá Eu vou liberar todos eles Pra darem uma andada aí Podem analisar a build do amiguinho aí Sem estragar, tá gente Pelo amor de Deus Só olhem Dá uma olhadinha aí Bom, galera É o seguinte, ó Eles já deram a volta no mapa Tem gente que preferiu a de si mesmo Tem gente que preferiu mais uma Tem gente que preferiu mais outra Mas hoje, né A ideia minha É colocar uma coisa no mapa Eu vou ter que decidir Um vencedor apenas Galera, hoje Os nossos vencedores Eu vou até fazer uma Cidadezinha Velho Oeste perto Foi o Luke e o John Que fizeram a lhama Montada numa carroça Numa macharrete Aqui, velho Eu olhei isso aqui Eu pensei Mano, foi bom demais, velho Fizeram uma lhama Tá ligado? Montada numa charrete Por um among E eu vou fazer uma cidade aqui perto Com certeza, tipo, sei lá Num Velho Oeste Uma coisa do tipo assim Mas eu gostei muito De todas as builds Eu achei que o pessoal Mandou bem demais Os Cristos Eu vou falar bem a verdade O que eu mais gostei Na parte interior Foram os Cristos Os dois Cristos Que dava pra andar certinho As outras não dava pra andar Tão perfeitamente Mas, assim No geral, como toda Visualmente falando Tem os dois baús Uns pontos muito bons Tem a visão ali Na cabeça da lhama Que dá pra olhar O mapa ali Tem uma visão bonita também aqui Eu acho que o vencedor Fica com a lhama Montada numa among us, velho Gente, eu achei sensacional, tá Se vocês quiserem mais tipos de vídeo Dessa forma de build battle Com construções Vocês comentem aí Eu tenho que saber O que vocês querem ver no canal E muito em breve Eu devo trazer esse mapa aqui Eu faço um vídeo pra vocês Também quando ele virar Um Battle Royale de verdade Fechou? Mas é isso John e Luke Parabéns Lançaram a Braba O pessoal também lançou Muita Braba Gostei de ver Pensei que ia ver Coisa mais simples Acabei vendo só coisas complexas Achei muito bom Mas é isso Eu vou ficando por aqui Agora um abraço Beijo e tchau Obrigado Tchau Tchau